O que é isso? Ah, são vocês Através da minha janela Meu Deus, o que está acontecendo? A janela está fechando Porque é o fim Fala galera do YouTube, boa tarde Nossa, essa foi ridícula, né? Nossa Nossa, essa, pô, na minha cabeça tinha sido mais legal Mas boa tarde pra todo mundo aí, galera Hoje, vamos assistir O último vídeo do Seijinho Sobre o último vídeo Sobre o último filme Do Através da minha janela Chamado O Terrível Fim de Através da minha janela Né? Então vamos lá, é o último Se você não acompanhou os dois anteriores aí A gente já fez o react sobre o primeiro filme Sobre o segundo filme E agora estamos no final, no terceiro filme O segundo filme que era aquele filme ridículo Que os caras viajavam, né? Através da minha janela Olha aí que legal Meu like tá dado, meu comentário também Se você puder deixar um like, um comentário Agradeço muito Coloquei na qualidade mais alta aqui E... Vamos, senhor Seijinho! Através da minha janela É, ironicamente, o último filme Que você deveria assistir Perto de uma janela Muito perigoso Você acabar caindo dela Sem querer Mas, finalmente Essa trilogia horrorosa Chegou ao fim Eu tenho que ver Esse é o filme Que tem os personagens Mais mal escritos Que eu já vi na vida Eu acho que até os meus The Sims Se comportam de uma maneira Mais genuína Que esses bonecos Enfim, vocês... O gato metendo breakdance Eles vão ver do que eu tô falando Primeiro vamos analisar esse filme Vocês lembram daquele maluco insuportável Da faculdade da Raquel O Gregory? Que pergunta... Nossa, não Eu lembro do que morreu Estamos falando da mesma série de filmes, né? É óbvio que você não lembra Personais... Ah, tá, ok De mais insignificante Que já existiu Mas, enfim Ele era louco pela Raquel E, finalmente, agora os dois estão namorando E agora que a Raquel tá namorando Uma pessoa saudável da cabeça Dá pra ver o exato momento Que o demônio sai do corpo dela O que que é isso? Acho que nem possuído Você dança feio assim É, ele também tá através de uma janela Vai vendo Meta-linguagem o nome disso aí, né? Que o diabo conhece alto Os passinhos pica E você também não deve se lembrar disso Mas antes do Yoshi morrer Ele mandou o manuscrito do livro Radioativo É verdade, pra publicar Era uma editora Isso é tipo se o Mussolini Antes de morrer Tivesse inventado a malária Por que que você só não morre Bem ruim mesmo, é? Mas quem diria A editora decidiu publicar esse livro horroroso dela Inclusive os críticos já Quem morreu Aquele menino lá Que usava amarelo Usava óculos E era esquisito Morreu de moto A leram e adoraram Claro que eles adoraram Deve ter sido a crítica mais fácil E o Ares E o Ares Ah Virou Deus, né? Sei lá Eles escreveram na vida Pois a ruim é muito fácil escrever Crítica de filme ruim Por isso que eu tenho esse trabalho Mas a editora muito espertinha Diz que eles já querem Que a Raquel Comece a escrever Uma continuação Não 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 Esse filme é em italiano Todo comenzó Vida dessa menina É tão vazia de sentido Que a única emoção Que ela já teve Foi ter namorado Um careca babaca E a gente A espanhol Ah tá Não sei a diferença E ainda tem que fingir Que esse não é o exato Mesmo plot do Aftar Cara, se você vai copiar Como é? Vazia de escrever Porque a história dela Com Ares Já acabou E a vida dessa menina É tão vazia de sentido Que a única emoção Que ela já teve Foi ter namorado Um careca babaca E a gente Ainda tem que fingir Que esse não é o exato Mesmo plot do Aftar Cara, se você vai copiar Alguma coisa Copia alguma coisa boa E assim, eu sou completamente Contra o uso É, na verdade Tem uma diferença Em Aftar ele não é careca Mas é babaca De inteligência artificial Pra escrever roteiro Só que nesse caso Eu sou a favor É a primeira vez Que eu vejo um negócio Tão ruim Que uma inteligência artificial Faria melhor É, às vezes Se tivesse botado Uma IA Pra escrever o roteiro De Madame Tena Tinha curtido um filmão, né Vai saber Muito perigoso Você ver esse filme Perto de uma janela Que você começa a escurrigar Fica escurrigadinha Essa parte aqui Enfim, quando a Raquel Chega em casa Ela descobre que o Ares Voltou pra passar as festas De fim de ano Com a família dele E agora ele tá namorando A Vera Aquela amiga da faculdade dele Inclusive Aquela que ele já tinha Ficado no passado Essa mesma vagabunda Admitiu pra ele Que ela tava tentando Separar ele da Raquel É a mesma A do barco É a do barco Se ele namora ela Quem que é burro De ficar namorando Uma pessoa que tá Tentando te sabotar O tempo inteiro Por isso que se eu pudesse Eu me separava De mim mesmo Sei nem se eu tô olhando Pra câmera A mãe da Raquel Também tá namorando E ela vai passar Passou a D Não, não sei Passou Galera Desculpa Vou ter que seguir Peraí Nem se eu tô olhando Pra câmera A mãe da Raquel Também tá namorando E ela vai passar O Natal Na casa do namorado E a Raquel não gosta Nem um pouco disso Porque ela é uma chata Do caralho A mãe dela até chegou A convidar a menina Pra passar o Natal Com eles Mas ela prefere Ficar de birra Lembrando que Essa fupanga Da Raquel Tem vergonha Da mãe dela ser pobre Ah, é verdade Ela tem vergonha Da mãe dela ser pobre Num outro filme Ela achou humilhante Que a mãe dela Trabalhou de garçonete Pra família do Ares Aí agora vem achar ruim Que a mãe dela Foi viver a vida dela Os caras conseguem Criar uns personagens Impossíveis de gostar O Gregor então fala Pra ele e a Raquel Fazerem algo Sabe pra quê? É pra nós gostar do filme Porque a gente vê ela Namorando com um cara Desgraçada E a gente fala Tá, ela é uma desgraçada Talvez ela mereça Um pouco isso Foi um pouco além Talvez, né? Juntos na noite do Natal E chamar uns amigos Só que pra surpresa dela Ele também chamou O Ares e a Vera Porque provavelmente Você não se lembra Disso também Mas o Gregor e o Ares Eram amigos de infância Também não faz Desença nenhuma Na narrativa Daí aquela menina Que gostava do Yoshi E que você também Não lembra quem era ela Mas é a Ana Também foi convidada E ela guarda muito Rancor do Ares e da Raquel Porque ela Por não ter salvado A morte do Yoshi Irmão, o cara Pegou uma moto Bêbado Sem capacete Caiu do penhasco Como é que você Vai culpar Alguém? Caluco roubou uma moto E saiu dirigindo Bêbado E de alguma forma Bom, ele estava de capacete Volto atrás aqui A culpa é da Raquel E do Ares Se bem que se eu escorregasse Dessa janela agora Eu também colocaria 100% a culpa É da Raquel E no Ares É verdade A Ana entra no quarto Da Raquel E descobre que a garota Ainda guarda fotos Do Ares Escondida E aí ela coloca Uma dessas fotos Na parede dela Bem à mostra Nossa Meu Deus É o suco Da nojeira Esse filme Que isso, cara Estou te contando isso Porque eu sei lá Parece muito Que isso vai servir De gancho Para virar uma briga Entre a Raquel E o Gregory Mas não Isso nunca mais é mostrado Ou mencionado No filme Eles simplesmente esqueceram Que eles gravaram Essa cena Pelo menos Nem o diretor Do filme Está prestando atenção No filme Porque eu deveria E realmente Eu não prestei muita atenção Então se meu resumo Estiver todo errado É porque eu estava Mexendo no celular Enquanto eu assistia Depois dessa reunião Natalina A turminha vai Para a boate Do Artemis Porque só gente Extremamente infeliz Está numa balada Em pleno Natal Só vai ter drogados Foragidos E botafoguenses Realmente está todo Ei, meu avô Era botafoguense Completamente infeliz Nesse grupo O Artemis Engravidou a Cláudia Só que ele odeia a pobre E esqueceu Que a família dela é pobre A Dani está sendo Deixada de lado Pelo Apolo Que arranjou um novo Namoradinho E a Ana ainda O Apolo Que é o irmão do Ares Então superou A morte do Yoshi Sei lá porquê Eu conheci um maluco Fazia tipo 3 semanas Acho que nem o Mário Fica tão triste assim Com a morte do Yoshi E ele que mata o Yoshi É verdade E sim, eu vou falar Desse absurdo Que o Mário comete Em toda oportunidade Que eu tiver Mano, o bichão Joga o Yoshi Para a vala Só para ele Poder ser propulsado Para cima, né Pô, esse baguinho É um absurdo mesmo, cara Os caras tinham que fazer Uma atualização no Yoshi Que tipo assim Ele tem asa Então quando ele cai na vala Na verdade ele Ele Está voando Tá ligado? É se o meteoro Quem extinguiu os dinossauros Foi o Mário Daí a Raquel Bebe de monte Porque ela ainda gosta Do Ares E ela tem que ser carregada Até a sua cama Pelo Gregor E o Gregor Que não é bobo Nem nada Nota que o notebook Tá Ajuda bastante Que um médico Vai te indicar O melhor tratamento Para o seu caso Bacana Vai Vai É com frete grátis E uma embalagem Bastante discreta E fica tranquilo Que você vai ter Acompanhamento médico Gratuito Durante todo o seu tratamento Olha aí Não importa se o seu caso É mais inicial Ou mais avançado É só seguir certinho A prescrição médica Na verdade até importa Se você for careca Completo A manual fala Que eles não Não tem o tratamento Para você Eu já contei isso Uma vez a gente Foi fazer Para o meu sogro Para o pai Da minha namorada Aí tem lá Qual é o seu estilo De calvície Aí ele é carecão Completo Eu botei lá Carecão Aí aparece assim Infelizmente Para o seu caso A manual não tem Um tratamento Ficou parecendo Que eu fui zoar O cara Tá ligado E nem era É que os primeiros Resultados Costumam aparecer Após o quarto mês Mano eu sou maluco Ou esse primeiro cara É o Paulo Cogos Fica de olho Mano é o Paulo Cogos Esse cara aqui Não é? Tô louco? Eu acho que é É igualzinho Vendo de cima assim Ó E aproveita que usando O meu cupom Canal Seijinho Você ganha 40% de desconto Na sua primeira compra Maramba Seijinho O cupom é limitado Então confere o link Da descrição E comece hoje mesmo A cuidar da sua saúde E da sua autoestima Legal Agora voltando pro vídeo Enfim O Gregory descobre Que o segundo livro Da Raquel Também vai ser Sobre o Ares Vai ser ela chorando Pelo Ah Raquel Meu Deus Mas meu Deus Ai não esqueci o Ares Eu acho que era aqui Que eles iam colocar A cena do Gregory Achando a foto do Ares Na parede da Raquel Como eles esqueceram De gravar Ou eles esqueceram De editar Porque os caras Simplesmente esquecem De editar o negócio É Ó o corte Seijinho Faltou cortar Seijinho tem Ó Seijinho Entendi a piada Metalinguagem Pô é o rei Da metalinguagem Cara falando sobre Esquecer de cortar Esqueceram de cortar No dia seguinte Eles vão patinar E o Gregory Simplesmente deixa A Raquel cair no chão Porque ele tá muito puto com ela E é bastante engraçado até Acho que essa foi A única cena Que eles gravaram com gosto E aí o Gregory Conta que ele ficou chateado E pergunta pra Raquel Se ela ainda ama o Ares Ela não responde nada E eles terminam A Raquel fica Meu Deus Muito triste Sozinha na casa dela E começa a cair Uma puta tempestade E ela fica morrendo de medo Ela fica toda enrolada Ali na coberta dela Parecendo um cachorro Com a maior cara De pavor e de choro Você não quer só fechar a janela Opa Quase quebrei tudo aqui Quase derrubei a casa inteira aqui Não façam isso Você é burro Eu sou a doente Isso aí é tipo Ter medo de altura E ficar no topo de um prédio Olhando lá pra baixo É eu faço isso também Acho que no fundo Eu sou tão NPC Quanto a Raquel E aí algo realmente Aterrorizante acontece O Ares tá na casa dela Simplesmente entra na casa dela E abraça ela Pelo visto ele Nossa que raiva mano Que raiva disso cara Ele tava com medo do trovão também O maluco é o deus da guerra E ele chega ali na casa da Raquel Igual aquela criança Que tá com medo De dormir sozinha no quarto Obviamente os dois fazem muito amor Porque agora é nossa vez De ficar aterrorizado O Ares pergunta pra Raquel Se ela continuou pensando nele Mas ela não responde nada Essa menina não responde nada Que perguntam pra ela Você tá percebendo? Tô começando a achar Que ela realmente A gente tem algum problema cognitivo Ela conta pro Ares Que ela terminou com o Gregory Só que o Ares ainda não terminou com a Vera Inclusive ele quer fazer isso Porque ele descobriu que a Vera Tá traindo ele Só que a família da Vera É muito rica E eles acabaram de fechar negócio Com os Hidalgo Mas fechou o negócio Já assinou o contrato Não tem que fazer Mas já era né E o Ares E o Artemis ainda falou Que a empresa dele Estava pra falir Se não fosse a família da Vera E aí o Ares Não tem coragem De terminar com ela Ele prefere ser rico e corno Do que pobre com dignidade E tá errado? Eu Pô Se você me pergunta assim Mount Rico e corno Ou pobre com dignidade Pô Rico e corno Acho que não é uma opção Tão ruim assim né E sinceramente eu também Só que se eles já fecharam Esse acordo com a família da Vera E daí se eles terminarem Se a família da Vera Quiser rescindir esse contrato Paga a multa paizão Paga uma puta multa É Além de que Eu acho Eu tenho leves desconfianças De que num acordo Multimilionário A última coisa Que eles vão levar em conta É o término do É Não Ninguém se importa com vocês Cara Ninguém se importa Rico e mal Como assim rico e mal Galera Não tô entendendo Olha vocês aí Tá vendo Se vocês estão namorando ou não Vocês já cumpriram o papel De apresentar a família rica De vocês Uma pra outra Agora os dois podem morrer Que ninguém vai ligar Vai continuar fazendo negócio Tô aqui gente Mas enfim Eu sei lá como funciona Essa merda E o Ares ainda tá com a Vera Inclusive Eles até tiram uma foto De família junto com a Vera Pra você ver como ele Meu Deus Que foto esquisita Tá com a Vera Inclusive Eles até tiram uma foto Meu Deus Olha essa foto Que isso De família junto com a Vera E pra você ver como eles estão ricos agora Eles conseguem contratar A Edna Moda Pra tirar foto deles Outro dia Para de funcionar Porque esses idiotas Até agora Não descobriram Como cadastrar O débito automático Pra pagar Vivo Fibra Me lembrou Me lembrou um bagulho 140 reais 140 reais Mas apareceu assim A Claro Está tentando uma negociação Por 87 Aceitei Oxi Oxi A conta era 140 No caso Os caras negociaram Pra pagar 87 Paguei né As ideias Sou bobo? Não sou Eu simplesmente amo Quando pessoas Com zero conhecimento Em hacking Tentam retratar Um hacker no cinema Só que aqui Eles foram um pouco além E eles contrataram Uma pessoa Que nunca teve contato Com outro ser humano Na vida dela Pra escrever isso E esse é o resultado O filme é muito bom Enfim Ele descobre Que a senha da Raquel É Nunca parei de pensar Em resposta Aquela pergunta Que ele tinha feito Pra ela no outro dia Ela continuou pensando nele O amor é muito lindo O amor deles Me deixa muito escorregadio Perto dessa janela Começa a escorregar Enfim Além disso ser bem brega Imagina a mãe da Raquel Chegando do trabalho Toda fodida Depois de um dia de merda Querendo ver uma série Ela não se conecta Automaticamente E a Raquel tem que dizer Que ela mudou a senha Pra essa vergonha alheia Porra menina Você já é grande Vamos parar de achar Que você tá no episódio Do iCarly Enfim O Ares vai até a Raquel E eles voltam a se ver Frequentemente Só que escondidos Porque o Ares Não tem coragem De terminar com a Vera E ficar pobre Enquanto isso A Dani fica tomando Muito vácuo do Apolo Enquanto o Apolo Tá tomando muita pirocada Do outro cara Ela chama o Apolo Pra ir no cinema Só que ela fica plantada Ali esperando ele Com a pipoquinha E comprou dois refris ainda Mano Sacanagem E até uma hora Que ela cai E derruba tudo no chão Nossa Que vergonha Nossa Tadinha Muito patético Mas é muito engraçado Porque é igualzinho Aquele meme Do sapinho Sabe Pra ser sincero Eu não faço ideia Pra que que serve Essa trama desses dois Porque ninguém se importa Com eles Mas pelo menos Serviu pra reproduzir O meme do sapinho Legal Bonitinho né Continua desnecessário Daí Eles compra um apartamento Pra ele e a Claudia Começarem a família nova deles Só que ela odeia isso Por algum motivo Ela pergunta pra ele Por que que ele acha Que o estilo de vida dele É melhor do que o dela Claudia Você é burra Que que tem a ver O que você tá falando Ele só comprou um apartamento Ele não tá falando Que ele é melhor que você Nem nada Ele só comprou uma casa Pra vocês começarem A família idiota de vocês E ela ainda esfrega Na cara dele Dizendo que ele não sabe O que é ter uma família E é claro que ele não sabe A família dele é uma Meu Deus Mas Do nada Merda A família dele Recebe nomes De Deus grego Deus grego Tudo se odiava Ele pode não saber O que é ter uma família Mas ele tá tentando Começar uma com você Eu sou ingrato Quem que fica bravo Por ganhar um apartamento Eu juro que esse Ai na moral Ai que raiva Foi o conflito mais idiota Que eu já vi na minha vida Como que alguém escreve isso E acha que isso tá bom A pessoa que escreveu isso Não sabe o que é ser pobre Porque pobre não é assim Qualquer pessoa Da classe média Se você der uma casa Pra ela Ela vai dar tiro pra cima Ela não vai virar pra você E vai falar Ué Você tá achando que você É melhor do que eu Pra me dar uma casa Minha filha Tá bom Você não quer mais Não tem Desculpa Perdeu a casa Ah não Agora eu quero Não Mas agora já não é Já não tem mais Vai comemorar Vai chutar uma criança Na rua Cheirar cinzas Da bisavó Eu fico de cara Eu fico de cara com uma coisa dessa Como que uma pessoa Que tá prestes a ter um filho Fica brava Que ela ganhou uma casa É tipo alguém que quebrou o pé Fica bravo Que ganhou uma muleta Daí o Ares compra um presente Pra Raquel E ela fica muito triste Porque ele teve que comprar Esse presente escondido E ela não quer se esconder mais Ela diz que o Ares Vai ter que escolher Entre ela ou a Vera Daí chega o Réveillon E a Raquel vai comemorar Espero que ele escolha a Vera Pô É ruim Desejar o mal Pra protagonista Não Numa festa da editora Porque a mulher da editora Diz que lá na festa Vão ter várias pessoas importantes Escritores Editores Agentes Então vai ser muito bom Pra Raquel Já conhecer o pessoal Ela então convida A Dani e a Ana Pra irem junto com ela E ela se embebeda Até cair A menina simplesmente Vai conhecer as pessoas Que podem definir O futuro dela E ela enche a cara Até não conseguir nem Falar o nome dela Meu Deus Raquel O Ares participa De um jantar Com a família dele Os Ridalgo E a família da Vera Os Errandos Nome inspirado na pessoa Sem noção Que disse que essa história Era interessante Só que no meio do jantar O Artemis recebe uma ligação Dizendo que a Cláudia Sofreu um acidente E tá no hospital O pai do Artemis Diz que ele não quer Pera, calma Dizendo que a Cláudia Sofreu um acidente E tá no meio do jantar O Artemis Diz que ele não quer Que ele vá lá no hospital Ver a Cláudia Porque ele diz que o jantar É mais importante Como se os Errandos Não A sua mulher A mulher grávida dele Sofreu um acidente Fossem compreender A situação do Artemis Como se eles fossem Proibir o cara De ver a mulher dele Grávida acidentada Tipo assim É seu neto O velho burro Tá ligado? Não cara Senta aí Come esse Chester Não vai ver A mulher pobre no hospital Não Até vou começar A fechar a janela Porque eu amo muito Esses personagens Entendeu? Acho que até melhor Eu fechar Porque Evitar né Eu quero pular na tela E abraçar eles São personagens muito bons Mas eu tenho que deixar aberto O Artemis então Manda o pai tomar no cu E vai embora Chegando no hospital Ele encontra toda a família Da Cláudia Esperando por ela E o Artemis finalmente Entende Pra que era o sequenificado Tio Hanna Vai tomar no cu Eu odeio essa subtrama Porque quando o Ares Quase morreu de cloro A família inteira dele Também foi lá ver ele No hospital Grande bosta O Hanna Katozer Nunca abandonar O Ares conta pra Vera Que ele sabe Que ela tá com outro cara E ele fala pra eles terminarem Porque ele quer ficar com a Raquel Só que a Vera ainda tem muito medo Da família dela Que é extremamente rigorosa É uma família Que te deixa namorar com o Ares É porque eles não tão nem Pra que você namora O relógio bate meia noite E lá as pessoas têm o costume Aê Comer uva na virada Que é tipo pra dar uma sorte Igual aqui no Brasil O pessoal pula as ondinhas Come lentilha Nada a ver, tá ligado? Uva muito mais gostoso que lentilha Desculpa aí os adoradores de lentilha Pô, eu sou meio hater de lentilha Que isso claramente não tá Frescura Com certeza Mas eu sou Funcionando é um ano pior Na vida dessa gente Eles têm que começar a comer outra fruta Uma venenosa de preferência E quando chega a hora Do Ares e da Vera Contarem para seus respectivos pais Que eles terminaram A Vera amarela Até rindo Ela simplesmente peida pra dentro E tira o dela da reta Ela não conta que eles terminaram O Ares fica muito decepcionado E vai embora Ele manda uma mensagem pra Raquel Dizendo que ele escolheu ela E que ele vai esperar Te quero Raquel Fui um cobarde Por acertê-lo a dudar Se todavia Queres Intentá-lo comigo Te espero No cemitério Que no cemitério Por que o nome do cara É Ares com três Por ela no cemitério Onde eles se conheceram Muito romântico Exceto pelo fato De que quando eles se conheceram Nesse cemitério Tava começando a anoitecer E o Ares já achou perigoso Ela voltar sozinha pra casa Aquele Ares lá de trás Aquele cara Que era extremamente escroto Já achou perigoso E agora ele quer que ela vá pra lá Meia noite Sozinha Aliás mudando de um assunto Completamente nada a ver O microfone ele fica cheirando baba E eu não gosto desse cheiro Mas estranhamente Eu fico querendo cheirar mais É o meu tem cheirinho de limpeza Porque eu limpei ele Tem que limpar isso aí Seijinho Tem que limpar Tem que limpar Lavar ele Faz sentido isso? Só que quem vê essa mensagem do Ares É a Ana Que tá com o celular da Raquel Daí a vagabunda Coloca remédio Dentro da bebida da Raquel Remédio que não pode misturar com álcool A Raquel vê a mensagem do Ares Fica toda feliz Abraça a Ana Vai desmaiar E vira o copo de bebida Vai desmaiar Até tem o arrependimento De última hora Só que mesmo assim Ela não avisa a Raquel Que tem remédio naquela bebida Eu seria a Ana nesse universo Mano, graças a Deus Que bom Eu não sei porque que eu tô Eu tô desejando o pior pra protagonista Eu esqueci Que desmaie mesmo E perca o encontro Ele fica um tempão esperando a Raquel Que já tá caidona lá na festa Então ele decide ir embora Porque no dia seguinte Ele tem que voltar É isso, é isso, é isso Eu nem sei porque que ele precisa ir pra lá Pra fazer faculdade É isso, não é isso Sendo que ele já é o mestre Da síndrome de Estocolmo Antes de ir pro aeroporto Ele liga pra Raquel Ela atende Só que ele só consegue escutar Ela respirando com muita dificuldade Ixi, ele entendeu que ela tá mal E ele vai perdoar ela Sim, ela ainda tá caída lá na festa Já é outro dia de manhã Ela ainda tá lá E a Dani Que veio com ela na festa Simplesmente foi embora com Apolo Sem avisar nada Sendo que a Dani Também ficou muito mal Por ter abandonado o Yoshi Naquela festa Na noite em que ele morreu Ela vai lá e faz exatamente A mesma coisa com a Raquel Eu tiro o meu chapéu Para esses personagens Que maestria de escrita Enfim, o Ares vai correndo Pro local da festa Encontra a Raquel Ela se assusta com ele E cai na piscina Pula na piscina, Ares Aproveita e bebe água com cloro Um susto e cair da janela também Perigoso Ele pula na piscina Para salvar ela Mesmo sendo alérgico a cloro Igual a bactéria E aí ele tira a Raquel Da piscina Faz massagem cardíaca Morre os dois Morre os dois Que final perfeito Se os dois morrem Morre os dois Por favor, morre os dois Ela afogada e ele de alergia Ele sabe como faz Vai curtir aí Esse relacionamento lá no céu Ele só quis deixar o Yoshi morrer Não estamos aqui Para julgar ninguém É mais ou menos parecido Gente, os personagens Só os personagens ali, tá? Quando o seu professor de biologia Engasga com um kebab vegetariano Só que você não ajuda ele Porque você não entende O que ele tá falando Ele quer ser ajudado Ele quer que você herde o celta dele Não dá pra saber O que ele tá falando É, fora O Ares consegue ressuscitar a Raquel Eles se beijam muito apaixonados Só que eles morrem Morre ele, então Não adiantou de nada Ele salvar ela Eles morrem Ah, eu sei que eles não morrem de verdade Eles morrem Não adiantou de nada Ele salvar ela Eles morrem Ai, que pena que o filme acabou assim, gente Nossa Pô, é trágico mesmo Né, eles morrem Pô, muito bom aí Pelo menos terminou com algo Com algo, né Terminou com algo Ah, radical acontecendo Cara, filmão Galera do YouTube Tamo junto Tá Uma pena que eles morreram aí Né, não tem mais O vídeo acabou, né Se você ver aqui, ó Você já vê que eu tô no Aí, ó, acabou Acabou Morreram Pô É, não Valeu, né Pô Legal Pena que eu assisti os vídeos E não assisti os filmes, né Eu teria adorado Eu acho Assistir esses filmes É Mas, né É isso aí Tamo junto, hein Galera do YouTube Grande beijo pra vocês Morreram, né Uma pena aí É, não Tchau Tchau